A Engenharia de Telecomunicações é responsável pelo grande desenvolvimento da sociedade, conectando pessoas, equipamentos, empresas, conectando todas as cidades. O curso de Engenharia de Telecomunicações do UNITEL já formou mais de 8 mil engenheiros de telecomunicações. Que estão espalhados em empresas nacionais e multinacionais, no Brasil e no exterior, trabalhando com tecnologias de ponta. Além de uma formação abrangente, mas altamente especializada em redes e sistemas de telecomunicações, os nossos alunos recebem também uma formação diferenciada em novas tecnologias. Tecnologias que estão mudando o mundo, como inteligência artificial, ciência de dados, redes 5G, redes virtualizadas, redes em nuvem e muito mais, para prepará-lo para os novos desafios. É extremamente importante a gente contar com esses profissionais que estão sendo formados aqui no INATEL, por exemplo. E esses profissionais serão extremamente relevantes no futuro, aliás, eles já estão sendo demandados pelo mercado hoje. Oferecemos a cada ano centenas de estágios dentro do nosso próprio campus. Empresas como Ericsson, Huawei, Nokia, Embraer e Datacom. Empresas nacionais e multinacionais da área de tecnologia e telecomunicações estão dentro do INATEL, possibilitando que os nossos alunos convivam e trabalhem dia a dia com mais de 500 especialistas na área de telecomunicações e tecnologia da informação e comunicação. Hoje eu estou no último ano e eu estou fazendo estágio numa grande empresa na área de cibersegurança. E é claro que a gente vai para um estágio, a gente tem medo, tem insegurança, mas eu me sinto muito preparada para enfrentar esse desafio em função de tudo que eu pude desenvolver na faculdade. Os nossos laboratórios contam com equipamentos altamente profissionais, dando a oportunidade dos nossos alunos já conhecerem durante a sua formação os equipamentos e sistemas de telecomunicações que irão encontrar assim que se formar. Telecom é a base de tudo que nós temos hoje na sociedade moderna. Se você não tem telecom, tudo que você gira em torno dessa modernidade, você deixa de ter. Porque os jovens podem até ter mudado, mas isso é uma coisa que todo mundo persegue, que é um propósito. E o propósito de telecom é lindo, porque ele está ali para poder fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Os nossos alunos participam também das nossas equipes de competição em cibersegurança, em satélites e em redes de comunicação de dados. Nessas equipes, eles participam de torneios nacionais e internacionais no Brasil e no exterior. Um importante evento que acontece no Inatel é o CTF Inatel Telecom Challenge. Nesse projeto, nesta competição, alunos de graduação e pós-graduação competem entre si, fazendo com que toda essa interação atinja diretamente a sua formação. O Inatel possui um dos mais importantes grupos de pesquisa em telecomunicações do Brasil e do mundo. Aqui no Inatel, nós tivemos uma participação expressiva no desenvolvimento da nova tecnologia 5G. E já estamos trabalhando com grupos europeus e americanos no desenvolvimento da futura tecnologia de sexta geração. É importante que você saiba que no Inatel você terá a oportunidade de se formar em engenharia de telecomunicações, mas também dar segmento com o mestrado e o doutorado em telecomunicações.